Vocês sabiam que no meu trabalho de comunicação, o meu sorriso é o meu cartão de visita, né? Além de trazer um sorriso para as pessoas, a gente sabe que causar uma boa impressão é fundamental. Sem falar na saúde bucal, que traz toda a qualidade de vida para o nosso dia a dia. E vocês sabiam que o SESI oferece serviço odontológico de primeira qualidade? Além de ter um ótimo atendimento, o preço lá também é super bacana. Transforme seu sorriso fazendo seu tratamento odontológico no SESI. Seja em Goiânia, Aparecida de Goiânia ou Anápolis, você encontra condições especiais para o melhor atendimento e a qualidade SESI que você já conhece. São mais de 12 tratamentos com excelentes profissionais. Canal, odonto-pediatria, restaurações, implanta odontia, limpeza e muito mais. É para você, é para todo mundo. Ligue para o SESI agora e agende a sua consulta. Caramba, com esse super atendimento me deu vontade de agendar uma consulta agora. Eu vou ligar para o SESI e garantir o meu sorriso de milhões.